Essas são as bases da nutrição personalizada. A primeira base é a individualidade. Você recebeu dos seus pais genes que são diferentes dos meus, com diferentes variações. Isso faz com que você tenha uma bioquímica, um funcionamento diferente, fazendo com que o seu metabolismo seja distinto do de outras pessoas. Isso tem um impacto direto sobre as suas necessidades nutricionais e sobre a influência que os fatores ambientais exercem sobre o seu corpo. Dentre esses fatores ambientais estão os seus hábitos alimentares, as toxinas com as quais você entra em contato, os poluentes, o seu nível de estresse, se você é sedentário ou se você pratica atividade física e assim por diante. A nutrição personalizada tem então um tratamento que é centrado em cada pessoa, que é estruturada considerando a sua genética, os seus níveis hormonais e as interconexões entre os sistemas orgânicos. Na busca por um equilíbrio, o foco é sempre a pessoa, nunca a doença. Outro princípio da nutrição personalizada é o equilíbrio nutricional e a biodisponibilidade de nutrientes. Os alimentos estão na natureza e cada alimento é fonte de uma quantidade enorme de nutrientes. Não vai existir um alimento que seja fonte apenas de vitamina A, ou apenas de vitamina E, ou apenas de vitamina B1. Mas quando suplementamos, podemos ter nutrientes isolados dentro de uma cápsula ou de outro veículo. Só que é importante considerar a origem disso, a forma de conservação, a forma de preparo, a forma química do suplemento, e além disso, o sinergismo ou antagonismo entre cada nutriente que você está usando. E eu gravei já um vídeo sobre isso. A nutrição personalizada também visa não só o bem-estar físico, mas também o mental e o social. E quando falamos em restabelecer a relação positiva entre todos os sistemas, não estamos falando só de fígado, pâncreas, cérebro, intestino, mas também do que está no seu entorno, a sua família, a sua comunidade, o seu país, o mundo. Sim, a alimentação influencia tudo isso. Uma ferramenta que nos ajuda muito a pensar todas as inter-relações é a TEIA das inter-relações metabólicas, que permite não só a identificação dos equilíbrios metabólicos associados a doenças, a condições clínicas, a síndromes, mas tudo o que está em volta, porque precisamos entender a origem dos desequilíbrios. E para pensar sobre isso, trabalhamos com um sistema chamado ATMS, de antecedentes, gatilhos e mediadores. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.